Não existe mais. Constantinopla, sede do Império Romano de Bizâncio, foi conquistada pelos exércitos do sultão otomano Mehremete II. Lutamos para realizar um desejo de Allah. Agora é época de paz e reconciliação. O imperador bizantino Constantino XI provavelmente está morto. O povo de Constantinopla está à espera de uma retaliação. Mas o sultão Mehremete acena com um ramo de oliva. Ele ganhou a guerra que era tão importante para a segurança do Império, mas agora precisa conquistar a paz. Hoje é dia 29 de maio de 1453 e este é o Jornal da História. Sou Stephen Bell para o Jornal da História. Por mais de um milênio, Constantinopla foi o centro da civilização. O centro de um império que outrora se estendia da Europa Ocidental até a Ásia. O império entrou em decadência, mas os muros da cidade resistiram até mesmo ao mais poderoso invasor até hoje. Agora, Constantinopla não é mais a capital do Império Romano. Pertence aos otomanos muçulmanos. Numa entrevista para o Jornal da História ontem à noite, Constantinopla parecia ter compreendido que chegaram ao fim. Um homem tem sempre que estar pronto para morrer por sua fé, seu país, sua família e sua soberania. E agora parece que meu povo terá uma oportunidade de morrer por esses motivos. Os soldados otomanos procuram o corpo de Constantino para se certificar de que o último dos Césars não escapou. A busca se dá nos terreiros em frente ao Portão dos Romanos, onde um imperador foi visto pela última vez lutando ao lado de seus soldados. A batalha de Constantinopla só terminou a poucos instantes. Selincarás está na cidade com o seu relato. Os últimos focos de resistência foram dominados a menos de uma hora. E a cidade está sob o controle dos otomanos. Desde os tempos do profeta, há mais de 700 anos, a conquista dessa capital cristã tem sido o sonho de muitos muçulmanos. Muitos tentaram e fracassaram. Agora, como se vê pela comemoração, o exército do sultão deseja que o mundo todo saiba a dimensão desta vitória. Durante dois meses, 7 mil soldados gregos e latinos defenderam a cidade contra o poder do Império Otomano. A luta acabou oito horas atrás, pouco antes do amanhecer, quando o exército do sultão Mahamed finalmente rompeu as muralhas internas. E quanto ao boato de que o sultão pretende fazer de Constantinopla a sua nova capital. Sim, sua posição estratégica junto ao portão de entrada de dois continentes será tão vital para Mahamed quando foi para o Império Romano de Bizâncio. Como me disse um general otomano hoje cedo, ela está no centro do mundo. De fato, a cidade representou o poder romano durante muito tempo. Mesmo no último século, com sua influência quase desaparecida e seus imperadores frequentemente submissos aos sultões otomanos, ela simbolizava a civilização da qual a Europa moderna se desenvolveu. Um símbolo igualmente importante para seus inimigos. É por essa razão que as buscas do corpo do Imperador Constantino foram intensificadas. Vivo, esse símbolo do poder imperial romano ainda poderia ameaçar a segurança da recente conquista do sultão Mahamed. Foram dadas tantas oportunidades de uma rendição honrosa. Disseram que o último dos Césares estaria aqui, disfarçado como o mais humilde dos seus soldados. Enquanto o Imperador ainda estiver vivo, o Império não estará perdido. Sim, foi isso que me falaram. Constantino foi ferido, mas eles o levaram em um navio veneziano. Enquanto seu corpo não for identificado, algumas pessoas continuarão a acreditar que ele escapou e isso poderia inspirar a Europa Ocidental a iniciar uma nova campanha para recuperar o Bizâncio. Mas os soldados que estão chegando à cidade não têm dúvidas sobre a extensão da vitória de hoje. E de fato, os exércitos otomanos criaram um novo nome para o sultão. Fatih, o Conquistador. Em poucos minutos, ele irá fazer sua entrada triunfal na cidade. E as pessoas já se perguntam qual será o seu próximo ato. Bem, eu estou aqui com Zaganos Pachá, um dos mais importantes conselheiros do sultão que liderou o regimento de elite dos Janízaros no ataque da última noite. Essa cidade situa-se no centro de nosso império. Nossa tarefa agora é reconstruí-la e aqueles que fugiram antes do cerco devem ser encorajados a voltar. Então, Constantinopla irá retomar o seu lugar de centro da civilização. Mas o senhor é cristão grego de nascimento. O senhor não acha que está traindo sua herança bizantina? Por que estaria? O império otomano é o verdadeiro sucessor de Bizâncio. Muitos de nós somos gregos. Uma grande parte continua cristã. Servo ao sultão como servia seu pai. Nós estamos aguardando que Mehmede em pessoa chegue e tome posse da cidade que durante muito tempo foi o coração do império romano. Obrigado, Selim. A queda de Constantinopla marca o fim de uma era. Por muitos séculos foi o centro dos estudos e da cultura cristã. Sua civilização fazia inveja ao mundo. Mas agora os dias de glória de Constantinopla fazem parte do passado. Suas incríveis defesas não foram capazes de resistir às armas de uma nova era militar. Owen de Canarfonos fala do acampamento do sultão. Esse enorme canhão, assim como outros iguais a esse, tiveram um papel crucial na vitória otomana. Mehmede percebeu muito bem o potencial dessa poderosa máquina de guerra capaz de destruir muralhas tão espessas como essas de Constantinopla. Estou aqui com o Urbano da cidade de Peste. O engenheiro húngaro que projetou e construiu essas armas para o sultão otomano. Urbano, como foi que o senhor conseguiu convencer o sultão a usar o seu canhão? Eu disse a ele, vou construir um canhão que irá derrubar sozinho as muralhas da Babilônia. E essa belezinha aqui faz uma bala de meia tonelada atravessar dois metros de um muro. Ela tornou ultrapassados os castelos fortificados e as muralhas. Cuidado com isso! Cuidado com isso! Mas, Urbano, o senhor não é cristão? Sim. Bem, como é que o senhor foi capaz de trabalhar para o sultão muçulmano? Sou um engenheiro. O meu negócio é canhão, não importa quem o use. Fui primeiro ao imperador, mas ele não podia me pagar, pobre diabo. O sultão otomano, entretanto, é um mestre mais estudado do que qualquer príncipe para quem eu tenha trabalhado. O sultão quer o melhor e para isso se cerca dos melhores cérebros. Cristãos, muçulmanos, isso não faz diferença para ele. Me desculpe. Não pense nisso como uma guerra religiosa de muçulmanos contra cristãos, não é isso. Os muçulmanos lutaram com o imperador cristão, enquanto 40 mil cristãos lutaram no exército do sultão. O império otomano é composto de muitas raças e de muitos credos. Ele venceu a guerra que era tão vital para a segurança do império. Mas agora tem que conquistar a paz. Talvez não haja alguém mais interessado em obter a paz do que os habitantes de Constantinopla, que sofreram dois meses de cerco. Mas que tipo de paz será essa para esses antigos cidadãos do império bizantino? Ciboleto do Zimbábue encontra-se dentro da cidade com sua reportagem. Ciboleto? Atrás de mim, mulheres da pssamácia estão juntando ervas. É difícil de acreditar que estou dentro das muralhas de Constantinopla e que essa é uma cidade derrotada. Mas como a área em que você está escapou do massacre e da destruição? Não esqueça que a cidade cobre uma vasta área. 18 quilômetros quadrados. Outrora, a população era de meio milhão. Agora é de menos de 60 mil. Hoje, Constantinopla é só uma série de vilarejos ou bairros espalhados por um campo aberto e cercados por mais de 20 quilômetros de muralhas defensivas. Nós ouvíamos aquelas enormes balas de canhão estourando no norte. Sabe? Como aquelas que aquele traidor húngaro construiu para o turco. O mesmo no leste. Sabíamos o que significava. Quando soubemos que os turcos haviam atravessado as muralhas, nosso capitão decidiu entregar o quartel. O que ele poderia fazer? E que Deus nos livre dos dias terríveis que estão por vir. Obrigada. Quando esses territórios dentro da cidade se renderam, Mehmet mandou tropas para protegê-los usando soldados cristãos para tranquilizar a população. Ele também mandou guardas para proteger as igrejas cristãs. Embora seja provável que muitas sejam transformadas em mesquitas, o Império Otomano sempre permitiu que cristãos e judeus seguissem seus próprios credos. Isso não é a destruição de um império. Com exceção dessa cidade, o império estava em nossas mãos por gerações. Mas com a população da cidade tão reduzida, ela não teria caído de qualquer forma? Não subestime a façanha do sultão. Ele ainda é a fortaleza mais incrível do mundo. Lembre-se, sete mil soldados a defenderam por dois meses contra todo o poder do exército otomano. Obrigado, Ciboleto. Após um intervalo, mostraremos as comemorações dos otomanos e os temores de uma pequena colônia europeia. Nesses tempos perigosos, com a peste e a morte nos rodeando, você já se perguntou por que eles e não eu? Será sorte ou simples acaso? Por que ele e não você? Quando perigos o perseguem e o mal anda à volta, por que ele e não você? Eu ando protegido com São Cristóvão, São Judas, meu Santo Antônio e todo o resto. Sei que os santos olham por mim. Medalhas Sagradas Irmãos Frederick, todos os santos abençoados. Faça seu pedido enquanto há estoque. Esta, naturalmente, é uma data histórica para Mehmet II e suas tropas. E os exércitos otomanos estão comemorando com toda a pompa e cerimônia que se poderia esperar de uma ocasião dessas. Salim Karassi nos informa ao vivo de Constantinopla. Neste exato momento, Mehmet, o conquistador, faz uma entrada triunfal na cidade. Ouça umas aclamações. Não há dúvida de que o povo aqui acredita que o sultão os conduziu à vitória. Hoje as pessoas não param de repetir para mim as palavras do profeta. Abençoado seja o príncipe e abençoado seja o exército que conquista Constantinopla. A vitória de hoje vem coroar o Império Otomano como líder natural de todo o mundo muçulmano. Mehmet II, conquistador de Bizâncio e agora o mais poderoso governante da Europa e Ásia Menor, tem apenas 21 anos de idade. Através de um velho ritual de humildade perante Alá, ele agora toma posse de sua cidade. Assim, o jovem e ambicioso sultão otomano governa agora as terras romanas, com exceção da Europa Ocidental. Mas a poucos metros de seu triunfante desfile da vitória, um pequeno enclave europeu espera ansiosamente saber o seu destino. Durante os dois meses de cerco, o enclave de Pera, em frente ao porto do chifre de ouro de Constantinopla, manteve uma cautelosa neutralidade. Ele pertence à cidade mercantil de Gênova, e a política de Gênova é se manter neutro para proteger seu lucrativo comércio com a Ásia. Owen de Canarfão esteve em Pera hoje cedo, e esta é sua reportagem. Há um determinado momento, todos os membros da população de Pera vieram aqui para assistir incrédulos o que acontecia a poucas centenas de metros do outro lado das águas que separam esse porto de Constantinopla. Esses refugiados de Constantinopla não conseguem acreditar que seu império, que parecia ser eterno, tenha acabado. Ouvimos de tudo, especialmente os estouros do grande canhão antes do último ataque. Então todos os sinos das igrejas soaram o alarme. Onde estava a ajuda prometida? Como puderam deixar que isso acontecesse? O governo em Gênova nos deu instruções claras. Não provoquem o sultão. Se ele cortar o nosso comércio asiático, Gênova se acaba. E assim ficamos fora. Aqui na orla marítima circulam boatos contraditórios. O imperador estaria vivo ou morto? Será que Mermet irá poupar a colônia ou ordenará sua destruição? Ninguém sabe ao certo. Mas o destino de Pera parece estar mais intimamente ligado a Constantinopla do que essas correntes que ligam as cidades e selam a entrada do porto. Uma corrente que até poucos dias atrás era a chave da vitória. Enquanto Mermet não pudesse controlar o porto, ele não conseguiria cercar a cidade e assegurar sua vitória. Então o sultão teve uma ideia brilhante. Secretamente à noite, toda a sua frota foi carregada por terra. Sim, na verdade, içada e colocada sobre roletes. De manhã, sua frota otomana estava dentro do porto, prestes a atacar os defensores pelas costas. Como navios fantasmas, com velas içadas, iremos subindo e descendo como se remassem através da terra. Mas então vimos as cores otomanas e percebemos que Constantinopla havia acabado. Agora os navios otomanos patrulham corrente e Pera também está isolada do resto do mundo. A sobrevivência de Pera depende do sultão aceitar ou não a neutralidade dessa colônia genovesa. Desde o meio-dia, embaixadores de Pera estão esperando para ver o sultão. Até agora não lhes foi concedida uma audiência. O sultão só tem 21 anos, mas o governante de Constantinopla já fez seu nome nas duras batalhas. Salim Karassi nos mostra um pouco de Mehmet II e do exército que derrubou o império mais resistente de todo o mundo. O império otomano, agora governado pelo sultão Mehmet II, está baseado no poderio militar. A elite de seus soldados são os janísaros, recrutados entre crianças cristãs convertidas ao islamismo nas escolas especiais do sultão. Eles são os guerreiros especiais do sultão com privilégios e responsabilidades. Sua lealdade é dedicada somente ao sultão. Ao criar uma elite administrativa e militar totalmente leal nos territórios conquistados, os otomanos conseguiram governar um império amplo e em expansão no qual eles próprios são minoria. Originalmente eles eram nômades, uma simples tribo de guerreiros se deslocando nas estepes asiáticas para Anatólia, assim como fizeram tantas outras tribos turcas durante milhares de anos. Ao se estabelecerem terras entre o império turco de Seu Juque e Bizâncio, os otomanos aumentaram seu poder à medida que a influência de Seu Juques e de Bizâncio diminuía. Com Osman, seu primeiro grande sultão, agora convertido ao islamismo, esses povos guerreiros começaram a sonhar com seu império. Quando Osman era jovem, sonhou que uma enorme árvore crescia do seu dorso para cobrir todo o mundo. Em seu sonho, as folhas dessa árvore se transformavam em espadas e as espadas se voltavam para a cidade de Constantinopla. Otomano significa filhos de Osman. Quando Osman morreu, não deixou nenhuma riqueza para seus herdeiros, somente uma cela e uma espada para espalhar sua fé. No século seguinte à sua morte, a tribo de Osman cresceu e se tornou um império. Assim como a todos os sultões anteriores, foi dito a Mehmet II em sua elevação que você seja tão bom quanto Osman. Mehmet o conquistador é o sétimo em uma sucessão direta de Osman. Foi uma dinastia singular, combinando influências turcas, islâmicas e bizantinas também. Uma dinastia voluntariosa e ambiciosa, às vezes cruel, mas frequentemente generosa e piedosa nas vitórias. Em expansão constante, se tornou o império mais poderoso nos dois continentes. O sultão está agora entrando na Santa Sofia, a igreja da Sagrada Sabedoria, a mais famosa construção de toda a cristandade. Ele ordenou que ela fosse dedicada a lá e transformada em uma mesquita. Nada poderia simbolizar de forma mais eloquente a total destruição do antigo Império Romano. É fácil imaginar o que esse jovem sultão deve estar sentindo nesse momento em que finalmente realiza o sonho de Osman. Mas persistem rumores de que o último imperador de Bizâncio ainda está vivo. Alguma outra notícia sobre a busca do corpo? Não, mas eles estão procurando. Veja, apesar da vitória, Mehmet ainda está vulnerável. O choque da vitória otomana de hoje poderia ser o suficiente para unir todo o mundo ocidental sobre o último imperador da Nova Roma. Por isso, Mehmet tem que ter certeza absoluta da morte de Constantino. Obrigado, Selim. Nós estamos recebendo agora imagens ao vivo do interior de Santa Sofia, até hoje a mais famosa igreja do mundo cristão, agora uma mesquita muçulmana. Irmãs, homens sagrados muçulmanos estão ocupados recitando preces do Corão. A Bizâncio cristã não existe mais. Poderia Constantinopla ter sido salva pelo resto do mundo cristão? Tentaremos responder essa pergunta depois do intervalo. Você nunca teve um daqueles dias? Você perdeu o rumo da Terra. Você está à deriva em um grande oceano e não tem a menor ideia de qual é o caminho de casa. Mas para o marinheiro inteligente, agora existe uma saída. Instale a nova bússola magnética e você sempre achará o caminho de casa. Da China para você, a bússola magnética de Mustafa e filhos, fabricantes de instrumentos do califa. As comemorações em Constantinopla terminarão bem antes das discussões. A questão é se a Europa Ocidental poderia ou não ter impedido a queda do Império Romano Oriental. Alguns dizem que o Ocidente poderia ter mandado mais ajuda. Mas será que a queda de Constantinopla pode ser atribuída parcialmente à hostilidade entre a Igreja Latina de Roma e a Igreja Ortodoxa Grega de Bizâncio? A semana passada enviamos Luís de João de volta ao lugar onde o Império Romano começou. A própria Roma. Esse era o centro do mundo. A Roma dos Césares, de onde as legiões partiam para conquistar o Império mais poderoso que o mundo já havia visto. Roma governava o Império Pagão com mais deuses do que todas as estátuas que ainda existem nessa velha cidade. O Império se converteu ao cristianismo sob Constantino, o Grande, que transferiu a capital para a cidade que agora leva seu nome, Constantinopla. A localização era mais adequada para governar as terras que se estendiam até a Ásia. Assim como fora Roma, Constantinopla também se tornou o centro da civilização. As pessoas vinham de toda a Europa e Ásia para ajuda militar, estudos, comércios no mesmo aventura. Em Roma, papas latinos ainda propagavam a supremacia sobre a igreja cristã, mas Bizâncio não dava muita atenção a eles. Era um Império diferente, voltado para o Oriente, não para o Ocidente. Grego era o idioma da corte. O Império era o campeão da cristandade contra o poder crescente dos exércitos árabes. A velha Roma já estava há séculos em ruínas. Enquanto a Europa estava imersa em trevas infernais, sábios e teólogos difundiam o conhecimento e a palavra de Deus por todos os cantos da terra. Os tempos mudaram. Com o passar dos séculos, o poder de Bizâncio enfraqueceu pelas guerras constantes, mas as nações da Europa, que consideravam Roma seu líder espiritual, ficaram mais fortes. Esses gregos arrogantes acham que seu passado imperial lhes dá direitos de governar o mundo e não só uma cidade esfacelada. Agora eles vêm implorar nossa ajuda. Ainda é o Império Romano. Não podemos abandoná-los. Enquanto mantiverem o sultão otomano ocupado, não vai nos causar problemas. O Imperador Constantino ficou sem alternativa. Era a fúria de um exército invasor ou a fúria de seu próprio povo. Ele escolheu a união com Roma como a única maneira de conseguir ajuda do Ocidente e salvar o seu Império. Ajuda que até agora não chegou. Aqui Luiz de Jean falando de Roma. Embora Constantino concordasse em se unir a Roma, seu povo não o seguiu. Houve agitações e protestos nas ruas de Constantinopla. Eles não esqueciam o que ocorrera há 250 anos. Os cruzados europeus ocidentais, a caminho da reconquista da Palestina, acabaram por ocupar Constantinopla. Eles corriam massacrando, saqueando e impondo um governo latino. Levou meio século para os gregos recuperarem sua capital. E é uma ironia, em vista dos acontecimentos de hoje, que para isso precisassem da ajuda dos exércitos otomanos. Você não pode confiar nos latinos, especialmente nos venezianos. Vendem a alma por um acordo comercial. Quem irá dar lucro para eles? Nós ou os turcos? Responda essa pergunta e vai saber porque a ajuda não veio. Até a vitória final de hoje, a corte do Papa em Roma ainda questionava o envio de ajuda. Se o povo de Constantinopla concordar em se unir a Roma, então nós os ajudaremos. Mas se se recusarem, seremos forçados a tomar as medidas necessárias para salvá-los e a nossa honra. Apesar dos súbitos de Constantino se recusarem a aceitar a aliança com Roma, muitos tinham a esperança de que reforços latinos chegariam a tempo de salvar a cidade. A bênção das águas. Venho aqui todos os anos, desde criança, mergulhar pela cruz e por uma bênção do bispo. Isso traz a graça de Deus ao porto e também a todos nós. Marinheiros, rezo a Deus para que dessa vez nos traga alguns bons navios de guerra do ocidente. Ao amanhecer, já era tarde para que a ajuda latina viesse ao socorro do exército de Constantino. Agora o sultão Mehmet já governa Constantinopla. E aqueles que antes apoiavam o império bizantino, rapidamente se adaptam à nova realidade. Eis Owen de Canafon. Estive com os membros do conselho municipal de Pera, que estão bastante ansiosos para saber qual será o futuro de sua colônia. Mas o que realmente os preocupa é o comércio. E eles não perderam tempo em transferir sua aliança para o sultão. É notável também a rapidez com que os embaixadores ocidentais fazem fila para fazer novos tratados e alianças. Owen, o sultão tem certeza da morte de Constantino? Obrigado, Owen. Para as últimas notícias da busca do corpo do imperador, retornamos a Ciboleto do Zimbábue no interior das muralhas da cidade. A pressão é muito grande para concluir as buscas rapidamente, mas é quase impossível uma identificação segura. Mesmo os mais duros soldados otomanos estão ficando doentes com a carnificina. Os soldados não têm o costume de examinar tão de perto o seu trabalho. Tantos mortos. Nós sabíamos que não havia esperança. Mas como poderíamos entregar o que ainda restava de Bizâncio? E o próprio imperador rezando para que viesse ajuda. E temendo que ela não chegasse. Sejam quais forem os erros da família imperial, Constantino morreu com honra. Mas o imperador Constantino XI continua desaparecido, talvez morto no meio da luta feroz que se travou hoje de madrugada. Constantino não tinha mais ilusões sobre o futuro no momento em que fez aquela que seria sua última aparição em público. Durante 50 gerações turbulentas, a cidade resistia aos inimigos de Roma. Não pôde haver rendição. Ou acordos. Eu e meu povo não fugiremos do inimigo. Mesmo que as torres do ilho caiam sobre mim. Viverei ou morrerei como imperador de Roma. Enquanto isso, o sultão Mehmet II retornou ao seu acampamento para fazer seu primeiro pronunciamento oficial desde a tomada de Constantinopla. Agora é tempo de paz e reconciliação. A guerra acabou e essa grande cidade está quase vazia. Digo a todos os que fugiram, todos que temem pelo futuro sob o governo otomano, que retornem para suas casas. Vocês viverão em paz sob a lei otomana, livres para adorarem seus deuses, livres para escolherem seus líderes locais. Recapitulando nossa história de hoje, as bandeiras do sultão otomano Mehmet estão tremulando sobre Constantinopla, a cidade que une dois mares e dois continentes, estabelecendo uma ponte. A capital do império romano de Bizâncio, após uma terrível e sangrenta batalha, caiu esta manhã. E isso marca o fim de um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Entre os desaparecidos e provavelmente morto, o imperador Constantino XI, o último de uma linhagem que se estendia até os Césares. Com os otomanos assumindo todo o poder militar, tanto na Europa como na Ásia, o mundo espera para ver qual será o próximo passo de Mehmet. Será que ele se dará por satisfeito com o triunfo de hoje? Ou irá buscar novas conquistas mais para o Ocidente? Para o Jornal da História, Stephen Bell. Dois dias mais tarde, o corpo do imperador foi identificado pelas águias imperiais bordadas em suas meias. Assim terminava o Império Romano, cerca de dois mil anos após sua ascensão. Embora o Papa tivesse conclamado uma cruzada para resgatar Bizâncio, os líderes do Ocidente tinham outras preocupações. Mais tarde, lamentariam não ter tomado essa iniciativa quando Mehmet e seus sucessores conquistaram o leste da Europa e grande parte do Oriente Médio. Em sua época, o Império Otomano se tornou o mais poderoso do mundo. Ele permaneceria uma superpotência até o século XX, quando sua derrota na Primeira Guerra Mundial destruiu o Império. O último sultão otomano Mehmet VI governou até 1923, quando Kemal Ataturk, o pai da Turquia moderna, estabeleceu a atual república. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.